Olá Brasil, olá você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Felipe e apresento o canal Vida no Campo. No vídeo de hoje eu estou saindo aqui da cidade de Estrela de Alagoas com destino ao povoado de Empoeiras. No decorrer do vídeo vocês vão me acompanhando aí a trajetória que eu vou fazer o percurso até chegar ao povoado de Empoeiras. E quero aqui agradecer de início a todos vocês que estão inscritos no canal. E ainda quem não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like e comente aí abaixo do vídeo de qual cidade você nos acompanha. Que eu vou deixar no próximo vídeo mandar um alô para você aí da sua cidade que está nos acompanhando. E quero aqui agradecer de coração a todos vocês que acompanham o canal Felipe e Vida no Campo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vamos seguir o vídeo. E eu peço desculpa também a você que está assistindo esse vídeo, que a câmera do telefone está um pouco tremendo. Difícil. A questão aí dessas pedras paralelas que tem no caçamento, aí fica dando essa tremura. Vou passando aqui no veículo aí. Quando o veículo vai passando por cima dessas pedras, aí fica tremendo a câmera do telefone. Mas eu sempre procuro cada vez mais melhorar e passar um conteúdo cada vez melhor para vocês, meus seguidores, que acompanham, é fã aqui do canal Vida no Campo. Agora estamos saindo do caçamento e vamos pegar a estrada de terra, a estrada de barro, até chegar ao povoado de Empoeiras. O tempo hoje, como vocês estão vendo aí na imagem, está bastante ensolarado. Estamos vivenciando aí um período de verão. Mas é bom o clima do Nordeste. Uma parte seis meses é de inverno, outra parte é verão. Aí temos que aprender a conviver com o clima. E aqui eu estou passando aqui no sítio Lagoa do Mato. Como vocês estão vendo, está bastante poeira. A estrada que estamos no período de verão, né? Aí a poeira. Aqui é a igreja de Lagoa do Mato. Igreja muito bonita. E você ainda que não é inscrito no canal Felipe Vida no Campo, se inscreva, deixa o seu like e nos ajuda aí a chegar aos mil inscritos. Mandar um alô aí ao pessoal de São Paulo, que acompanha também o nosso trabalho, é fã do canal. Um forte abraço a todos vocês aí do estado de São Paulo. Que Deus ilumine vocês e proteja de todo o mal. Amém? 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 Olá Brasil, olá você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Felipe e apresento o canal Vida no Campo. No vídeo de hoje eu estou saindo aqui da cidade de Estrela de Alagoas com destino ao povoado de Empoeiras. No decorrer do vídeo vocês vão me acompanhando aí a trajetória que eu vou fazer o percurso até chegar ao povoado de Empoeiras. e quero aqui agradecer de início a todos vocês que estão inscritos no canal. E ainda quem não se inscreveu, se inscreva, deixa o seu like e comente aí abaixo do vídeo de qual cidade você nos acompanha que eu vou deixar no próximo vídeo mandar um alô para você aí da sua cidade que está nos acompanhando e quero aqui agradecer de coração a todos vocês que acompanham o canal Felipe e Vida no Campo. Um forte abraço, fica todos com Deus e vamos seguir o vídeo. e eu peço desculpa também a você que está assistindo esse vídeo que a câmera do telefone está um pouco tremendo difícil questão aí dessas pedras paralelas que tem no caçamento aí fica dando essa tremura vou passando aqui no veículo aí quando o veículo vai passando por rio dessas pedras dessas pedras aí fica tremendo o a câmera do telefone mas eu sempre procuro cada vez mais melhorar e passar um conteúdo cada vez melhor para vocês meus seguidores que acompanham é fã aqui do canal Vida no Campo agora estamos saindo do caçamento e vamos pegar a estrada de terra a estrada de barro até chegar ao povoado de empoeiras o tempo hoje como vocês estão vendo aí na imagem está bastante solarado estamos vivenciando aí um período de verão mas é bom o clima do nordeste uma parte seis meses é de inverno outra parte é verão aí temos que aprender a conviver com o clima e aqui eu estou passando aqui no sítio Lagoa do Mato como vocês estão vendo aí está bastante poeira a estrada que estamos no período aí de verão né aí a poeira aqui é a igreja de Lagoa do Mato igreja muito bonita e você ainda que não é inscrito no canal Felipe Vida no Campo se inscreva deixa o seu like e nos ajuda aí chegar aos mil inscritos mandar um alô aí ao pessoal de São Paulo que acompanha também o nosso trabalho é fã do canal um forte abraço a todos vocês aí do estado de São Paulo que Deus ilumine vocês e proteja de todo o mal amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto